Vamos ao nosso quadro CIMESP no programa Piracicaba Agora. E nós temos o prazer de hoje receber aqui em nossos estúdios a professora, doutora Rosana Borges Zacaria, professora e doutora em comunicação, numa pauta mais do que especial, a comunicação como ferramenta estratégica da empresa. Rô, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Neto, eu que te agradeço e é um prazer falar sobre um tema tão amplo, né, como a comunicação. Tão amplo, né, e que, como você falou, bem-vindo, e como você falou, presente em nossas vidas, né, a comunicação tá presente ali junto com a própria vida, né. Sim, nós acordamos, se não for com o outro, mas nós olhamos pra nós mesmos e já começamos a pensar. Isso já é um processo de elaboração, já é um processo que vai nos levar a algumas atitudes, né, e quando nós chegamos no trabalho, que nós ficamos ali, a maior parte das nossas vidas no trabalho, ela acaba sendo uma ferramenta que precisa ser aprimorada dia a dia. É verdade, e é tão incrível, né, olha, você que tem casa, quer participar conosco? 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48, conversando um pouquinho aqui, né, com a Rô, a gente já nasce buscando a comunicação. O choro é a primeira comunicação de todos ser, né, todos nós, né, e a gente, ao longo do tempo, a gente vai perdendo, não vai dando a devida importância. O quanto é importante pra uma empresa, aí falando nesse ponto, né, essa comunicação, comunicação certeira, né, comunicação que leva a sua marca, que leva o seu produto, que valoriza aquela criatividade, eu acho que a pauta hoje, a gente vai desenrolar muito por isso, né. É, e se deixar, né, imagina, o professor não gosta de falar sobre o tema. Que pesquisa, né, é importante pras nossas vidas, como você salientou, e pra empresa, como é que a gente alinha isso? A empresa precisa saber pra onde ela vai. Correto. Às vezes nós falamos muito pras pessoas, nós precisamos trabalhar a comunicação da empresa, mas tem lacunas essenciais que precisam ser ditas, que aí entram, né, os diálogos com os diversos segmentos que a empresa tem. A empresa conversa com quem? O que ela quer passar? Ela fala com os funcionários em primeira instância, com os colaboradores, ela fala com a sociedade civil, ela fala com a imprensa, ela fala com os fornecedores, com os concorrentes, com quem que a empresa está dialogando e que maneira ela dialoga com esses diversos públicos, né. Ou seja, a gente chama de stakeholders, né, isso tem os termos que a gente se apropria aí, mas na verdade são os públicos de interesse dela. Alinhando isso, mas alinhando o que ela quer passar e qual é o propósito dela e o que ela faz e o que ela precisa melhorar em termos de qualidade, de atendimento. Isso ela precisa ter claro, senão não tem comunicação que resolva. Rosana, falando sobre isso, né, eu acho que as empresas, né, que hoje estão aí, né, estão falando de empresas, aí estão falando até para você que está assistindo o programa Piranhas Cabo Agora e de repente é um micro empresário, né. Estou falando no geral, assim, como que se implanta esse entendimento, né, com uma empresa que já está rodando no mercado, por exemplo, né. Quando você busca orientação, vão abrir uma empresa e você tem vários setores da sociedade que podem te orientar para isso, né, é um, eu acho que é um caminho, né. Agora, o outro caminho é quando você vai para a empresa e você identifica alguns pontos. Como estrategicamente isso é feito dentro de uma empresa, até para a gente compreender um pouco, né, uma empresa que já tem alguns anos aí de autonomia. Normalmente, é muito comum nós colhermos resultados, analisarmos e não implementarmos. Então, quem é o profissional que está colhendo, o que ele está colhendo, como é que isso é conversado no âmbito da direção da empresa e qual é o interesse de fato da empresa em estabelecer um diálogo interno, ou seja, trabalhar a comunicação, o marketing, primeiro, a estratégia administrativa do marketing, depois a comunicação, como aquela que viabiliza as estratégias, ela dialoga com setores como o RH, por exemplo. Perfeito. Então, nós estamos falando de pessoas que se comunicam e comunicam o quê? Então, há que ter um esforço. E uma coisa importante, Neto, todos nós somos agentes produtores de comunicação numa empresa. O que acontece normalmente... Independente do setor, né? Dependente do setor. Perfeito. Até porque, quem alimenta a assessoria, quem alimenta o departamento de comunicação são as pessoas. E muitas vezes as pessoas esperam que o departamento de comunicação e marketing é que vá fazer essa coleta de dados. Ninguém me perguntou, eu também não falei nada. Eu aqui não falei nada. O interessante é que a empresa criasse a cultura do vai e vem, né? Então, não só em eventos, mas sugestões e criar mecanismos para isso, né? Doutora Rosana, muitas vezes um colaborador chega numa empresa e às vezes ele não sabe nada, né? Não é ideal, a pessoa tem que dar uma pesquisada antes de entrar, né? Mas, de repente, a pessoa chegou lá e não sabe exatamente qual é a história, qual o contexto daquela empresa. Como que a comunicação pode ser usada nesse caso para alinhar a equipe com os valores, principalmente, dessa empresa? O ideal é que profissionais da empresa, que já conhecem, né? Ou conheçam muito bem como é que funciona a estrutura e que passe as orientações gerais. E não a conversa que vai pelos bastidores para esse funcionário. Eu tenho que ter em mente que eu vou prestar um serviço para aquela instituição, para aquela organização. E, portanto, eu tenho um papel com essa organização. Se eu sou mal orientado, eu vou desenvolver meu trabalho de maneira fragmentada, né? De maneira incompleta e também não tenho muito onde recorrer e vou fazendo do meu jeito. Então, o importante é que a empresa tenha uma equipe que faça essa recepção, essa acolhida, né? Que normalmente a gente espera que as empresas tenham. Porque não dá para, viu, fica aí que a coisa vai tomando um rumo e você aprende. Também não é de todo errado isso, porque às vezes as coisas se constroem dessa maneira. Eu sou meio avessa a receitas de bolo, né? Acho que cada empresa tem seu jeito, tem o seu corpo diretivo, o seu corpo gerencial, que consegue acolher, estabelecer um contato com o funcionário e estimular o que esse funcionário tem de melhor. Quais são suas habilidades, as suas potencialidades, a sua capacidade e o que falta para ele, né? Porque às vezes a empresa nem percebeu algumas questões e o funcionário chega com muitas ideias. E aí ela pega e esquece disso. Não, aqui você vai fazer isso. Então, a comunicação, assim como a ferramenta que ouve a potência do ser humano que está entrando naquela instituição, é importante também. Como é que a gente capacita? Então, a pergunta é como nós capacitamos a própria empresa para acolher, perceber, gerenciar, estimular as pessoas que estão chegando agora e que têm um potencial criativo e de descoberta, né? Exato. Valorizar isso, aproveitando, valorizar esse potencial é realmente olhar para aquela equipe que está presente com você ali. Às vezes você está buscando um profissional que está fora. Ah, eu vou buscar um profissional, estou procurando um profissional. E às vezes está no próprio corpo ali, é um colaborador que já está na sua plenatividade e você não criou o mecanismo para reconhecer isso. Essa é uma das estratégias, ou quer dizer, você criar, levar para uma empresa, mecanismo de reconhecimento. Quando você falou, de repente tem aquele funcionário, aquele colaborador, que ele está basicamente na porta do produto final. Então, falando de uma empresa que faz um produto. E aquele colaborador está ali, ele está ouvindo toda a produção, ele talvez até tenha contato com o próprio agente comprador daquele produto e não está dando voz para ele, né? Como viabilizar isso, para a gente entender, numa linha de produção, numa grande empresa? Eu acho que conversar com os gestores. O gestor é... O trabalho do gestor é chave em todo esse processo. Mas o consumo de energia diário desse gestor, sendo ele multitarefas... Multitarefas, né? Muitas vezes ele não dá conta disso. Sim. Então, a empresa... Há que se conversar na empresa sobre eu preciso de alguém que faça isso. Porque, na verdade, a comunicação vai fazendo as ligações nos processos, né? Então, você citou vendas de produto, como poderia ser o oferecimento de um serviço. Perfeito. Então, como é que é esse acompanhamento? Porque, às vezes, eu presto um serviço, mas sei da minha etapa só e não sei da sua. Então, eu fico um elo perdido. Ou eu jogo a culpa do que não foi bem sucedido a você... Porque eu olho só os resultados, né? Ou na qualidade, ou na qualidade, ninguém falou nada para mim, mas qual a ideia que eu tenho? Qual é... Que peça eu sou no processo e como é que eu estabeleço um contato com os outros, né? Os outros agentes que estão ali no cotidiano da empresa. É incrível que eu estou falando de grandes empresas, estou falando de setores, mas microempresas acontece isso, né? Isso não é só porque o espaço físico é muito grande, não é atrelado ao espaço físico. Às vezes, a comunicação, ela não se faz presente até em microempresas. Eu não estou ouvindo a pessoa que está do meu lado, não estou ouvindo o meu sócio, não estou ouvindo o departamento que está ali junto comigo, né? E essa falha na comunicação, isso compromete totalmente, né? Sim, é criar mecanismos, né? Nós estamos conversando, nós temos uma reunião no começo do expediente ou nós temos reuniões no final? Não precisa ser reuniões longas, mas o que está dando certo? O que nós precisamos ver? Como é que a gente ajeita, como é que a gente afina nossos instrumentos aqui? É como uma empresa que não ouve o... Sei lá, eu gosto de falar para os meus alunos, quando a gente fala, ah, todo mundo, aqui nessa empresa nós já fizemos vários treinamentos, já divulgamos muitas coisas, todo mundo está sabendo. Aí eu falo, todo mundo quem? Quem é o todo mundo? O pessoal do turno da noite, da madrugada. Eles tiveram acesso à comunicação? Ah, mas foi mandado e-mail para todos. Mas eles têm acesso ao e-mail, né? Então, tem coisas, são perguntas que nós vamos dirigindo, como é que a comunicação, ela cobre, né? Qual a cobertura? Qual a cobertura? Nós estamos falando da comunicação interna agora, né? Do mesmo termo que nós usamos para a comunicação externa. Qual é a cobertura, em termos midiáticos, e qual a comunicação interna e qual a cobertura dessa comunicação interna? Seja no mural, seja alguém que vai conversar à noite com esse público. Então, como que é gerenciado? Parece que o plano de mídia só serve para o movimento externo da empresa. Não para o interno, né? Quando a gente fala de comunicação que ela integra, ela integra o interno e o externo. Não dá para fragmentar, eu não consigo pensar a comunicação, um planejamento, como você tinha anteriormente citado, né? Como é que a gente afina a nossa projeção externa a partir do que eu faço internamente, né? É incrível que você falando isso, me veja uma coisa aqui, que é um grande fator da comunicação, e talvez aí é um ponto que é pouco explorado, é o valor da escuta nessa comunicação. Eu tenho algo para comunicar, eu tenho que comunicar, eu tenho que comunicar, e parece que é uma via de um sentido só. Quer dizer, eu estou comunicando isso até de uma forma bem expressiva, no painel, na TV, no e-mail, no WhatsApp, mas qual que é o valor da escuta? Quer dizer, eu estou comunicando, e qual o retorno que você teve com isso? Qual foi o retorno daquele seu colaborador sobre esse assunto? São poucas empresas que fazem essa mão dupla, né? É, são poucas. Tem um texto que eu gosto muito do Rubem Alves, chamado Escutatória. E ele começa dizendo que nós falamos muito de cursos de oratória, e não fazemos os cursos de escutatória. A escuta ativa, ouvir o outro, nós, eu acho que não é só, esse tempo de velocidade, a sociedade contemporânea, ela acaba nos tirando a atenção. Então, essa escuta ativa, que eu estou no presente, te ouvindo, ela fica negligenciada, porque a gente liga o tá, 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 tá. Então, você está me falando alguma coisa, você é meu gerente, eu falo, ah, tá, 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 tá. O que é para eu fazer mesmo depois, né? Ah, você, ah, tá, tá, tá. Você não manda um WhatsApp para mim? Você não manda? Viu, o que ele falou mesmo na reunião? O que nós temos que fazer? Então, eu acho que você tocou num ponto que é como uma música sem o silêncio, né? A pausa... O intervalo entre as notas, né? Ela é fundamental, exatamente, nesse intervalo. É no silêncio e é na escuta, que eu também processo e elaboro. Mas a minha ansiedade é tão grande de dar resposta, que enquanto você está falando, eu já estou pensando numa resposta que eu vou te dar, né? Então, é como é que eu respiro, escuto... E é um exercício diário, né? E não é acumulativo, feito academia. Você tem que fazer, 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 todo dia, todo dia. Fazer, 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 para ter um resultado. A comunicação, ela tem essa coisa. Como é que eu presto atenção na minha comunicação e na comunicação do outro? Como é que eu estou atento? Como é que eu estou no momento presente, gerenciando esse processo? Como é que eu trabalho e traduzo na empatia, né? Essa é a questão. Estamos ao vivo, semestre, no programa Pira Sicaba, agora ao vivo, com a professora e doutora Rosana Borges. Professora e doutora em comunicação, né? Como falava o Chag... Eu sei que talvez, talvez para a professora, é um clichê, mas funciona tanto, né? Como falava um parente distante meu, Barbosa. Conheceu? O Avelardo, o Avelardo Barbosa. O Avelardo Barbosa. Quem não se comunica, se estupica, né? O Chacrinha, né? O Chacrinha, né? Já falava isso lá, bons tempos, e fazer um programa de auditório, né? Tudo era comunicação para ele, desde uma bela música até um bacalhau que era arremessado para a plateia. Tudo era comunicação. O corpo fala, o corpo fala, o olhar fala, a escrita fala, e o verbo está ali presente para ser ouvido também. Participe conosco. 2534-1234-991-411-1048. Pois não, Maria? Doutora Rosana, várias perguntas chegando aqui sobre comunicação, porque o tema é amplo e é fascinante, né? Muito, muito. Não é, doutora? Estou me segurando aqui. Ah, a senhora é suspeita, né? Mas, ó, o Juliano, ele está dando boa noite, gostaria de ter uma capacitação de comunicação para passar na empresa que gerencio. Onde devo procurar? Boa pergunta. Olha, em Piracicaba tem vários lugares, mas especialmente hoje, eu gostaria de estar falando do trabalho que eu realizo no Cimesp. Ótimo. Perfeito. E o Cimesp tem oferecido cursos importantes, cursos de pequena duração, num horário bem bacana para quem trabalha durante o dia e que são cursos voltados para a comunicação no ambiente da empresa ou comunicação interpessoal e intrapessoal e agora será oferecido no final de novembro, a partir de 15 de novembro, as datas estão sendo definidas, que é comunicação e criatividade na empresa, porque a gente ouve muita coisa sobre criatividade e criatividade e ela se materializa no processo de comunicação. Então, agora, esse curso está, sim, quentinho, saindo daqui a pouco. Esses são para aberto ou para associado? Esses são para associados e também pode ser aberto. É, aberto também. Obviamente, quem é associado... Tem que estar atento ao Cimesp. Quem é associado ao Cimesp, tem esse valor, tem equipe à disposição. São cursos, como a Rô está falando para nós, são vários cursos. Obviamente, estão falando da comunicação. Cursos durante todo o ano, direcionado. Aliás, o Cimesp também faz direcionado, viu? De repente, a sua empresa, que é associada ao Cimesp, e tem um determinado assunto, tem que ser abordado. Nós temos aí uma equipe nota 10, professoras, doutoras, que é o caso aqui, né, Rô? Que é o seu caso. Isso. Especificamente sobre o assunto também, né? É uma parceria também que pode ser personalizada pelo Cimesp e aí cria-se projetos específicos para aquele porte de empresa, para aquele público que precisa ser, não digo capacitado. Orientado, descoberto, né? Isso. Provocado, né? Estimulado, provocado, sim, sim. Você falou sobre a tecnologia. Hoje, tecnologia nos deixa um pouquinho apreensivos quando a gente fala de comunicação. Parece que tudo está ali, ou você toma uma postura, falando das redes sociais, né, altamente crítica, parece que você tem que estar no propósito de criticar. E com isso, posso estar enganado, mas parece que quando você coloca a crítica como um comentário necessário, você vai perto da sua criatividade, a possibilidade de trabalhar o diferente, né? Fala um pouquinho como que isso é tratado, né? Dentro de grandes empresas, empresas familiares, tradicionais, a questão da tecnologia aliado com a comunicação mais certeira. Como é que está sendo tratado isso? Pois é, a... Bom, o histórico da comunicação, uma comunicação não substitui a outra, né? O meio não substitui, digamos. Ah, quando vem a TV vai acabar com o rádio, né? A gente estuda isso na faculdade. Não, mas não acabou, complementou. Ainda a TV está aí, o rádio está aí e hoje nós temos outras ferramentas e que vem para complementar. Essa busca incessante pela tecnologia, parece que nós temos que nos educar para a utilização da mídia. Então, a gente tem falado pouco sobre isso, porque é uma ferramenta que usada estrategicamente, ela é eficiente, ela é usada de maneira equivocada, ela cria, ela expõe a empresa, ela não passa a informação adequada, né? Mas a mesma instantaneidade da comunicação midiática hoje é diferente daquelas tradicionais que nós estamos mais acostumados, né? Aí os sociais mídias que trabalham exatamente para ficar de olho no Instagram da empresa, para cuidar com isso e dar respostas para as pessoas, né? Não é cancelamento, acho que isso, na verdade, ainda é uma imaturidade nossa em lidar com a ferramenta. Correto, correto. Mas é questão de horas, digamos, né? Para que essas ferramentas sejam afinadas e a empresa dialoga. Agora, a empresa precisa botar o dedo nisso, né? Então, como é que nós estamos trabalhando nas mídias sociais? Quem está trabalhando? Porque normalmente tem um jornalista que faz tudo e mídia social. Espera aí, né? Como é que a gente quer resposta, estímulo a partir daquilo? Na imagem que a empresa está passando para o público dela, para os públicos que ela dialoga. Então, é capacitação, é conversar sobre, é ver o que está sendo feito e sem receita. Funcionou para a sua empresa, pode não funcionar para a empresa dela. Não funcionar para o outro lado ali, né? Sim. Perfeito. Vamos lá, participação, Maria. Diga. Olha, o Rodrigo está aqui assistindo, doutora, ele tem uma dúvida que é a sua orientação. Muito bom. Vamos fazer. Que ferramentas posso utilizar para que o que eu comunico se faça ser ouvido com atenção? Muito interessante do Rodrigo, hein? É interessante. Primeiro, obrigado, Rodrigo, pela pergunta, né? Ter a atenção do outro é escolher o momento oportuno também para falar com o outro. Porque muitas vezes, no ambiente de trabalho, você está num ritmo, eu quero resposta sua naquele horário. Sabe sexta-feira, à tarde, que está todo mundo indo embora? E você vai perguntar para o seu chefe, chega e fala, sabe o que que é? Vamos fazer uma reunião. Vamos fazer uma reunião rápida. Então, escolher o momento apropriado, acho que isso é uma questão. Outra coisa é lembrar que o processo de comunicação é um processo de interação. Eu tenho responsabilidade no que eu falo e o outro tem responsabilidade com aquilo que ele está ouvindo. Se eu tenho essa interação, que é 50%, eu sou responsável, e 50% você é responsável, a nossa comunicação tende a melhorar. É se responsabilizar naquele processo de diálogo. Eu acho que, porque às vezes a gente quer, eu quero ser ouvida no sentido que você aceite as minhas ideias, que você aceite aquilo que eu estou falando. E eu também não estou disposta a te ouvir se você for contra aquilo que eu estou dizendo. Agora, como é que a gente se desarma, né? A comunicação é assim, é o não julgamento, é se desarmar e volto a dizer, isso é um exercício diário, né? Como é que a gente respeita, democraticamente, as ideias do outro, né? Eu concordo, como é que tem aquela frase diária nos jornais, eu posso não concordar com o que você está falando, mas vou defender o direito de dizê-lo, né? Então, não sei se eu respondi. Sim. Se eu não respondi, desculpa, Rodrigo. Respondeu sim. Rosana Borges, professora, doutora de comunicação, nosso quadro do CIMESP, hoje falando especificamente sobre comunicação para a sua empresa. Comunicação interna, comunicação, o marketing, né? E aí tem participação. Pois não, Marcos? Tem. E, doutora, a gente estava falando disso aqui antes de começar, né? A Edna está ressaltando, né, dona Edna? Boa noite, Maria. Realmente, o tema comunicação é interessante. Até quem se comunica na própria casa. Opa! A gente se comunica o tempo todo, né, doutora? Claro! A gente está falando, pega lá o boletim do filho. Ah, sim. Um exemplo, né? Olha, a gente fala no âmbito da empresa. As pessoas que a empresa dialoga com a comunidade, com a universidade, com fornecedor, com cliente e tal. E em casa, você trata a sua mãe como você trata a sua sogra? Às vezes sim, às vezes não. Como é que você trata o namorado, o marido, o filho, o neto? Para cada um, nós temos também assuntos em comum, né? Eu acho que nesse ambiente, é o ambiente que mais nos treina para a comunicação. Porque ele é desafiador. Eu tenho que trabalhar com as diferenças na minha própria casa. Então, aí a gente precisa entrar numa outra seara, que até que ponto eu sou respeitada, o outro me respeita, né? Nas minhas ideias. E nós, nos últimos anos, a gente tem assistido uma coisa muito triste. Que é o desrespeito à opinião do outro. E acho que a gente precisa resgatar isso, né? O respeito, quer dizer, eu respeito alguém porque é mais novo do que eu. Eu respeito alguém porque é mais velho do que eu. Então, o respeito tem que ser de todas as partes. E o diálogo é uma coisa muito sadia no ambiente da família, né? A gente não pode deixar de rir no ambiente da família, discutir as diferenças no ambiente da família. Isso é muito saudável, né? As crianças, os adolescentes, eles vão se pautando pela diversidade. Porque é um treino para o mundo, né? Um treino para o mundo. No mundo, a gente vai encontrar pessoas com ideias diferentes, com pensamentos diferentes. E aí, na família, vale a pena, né? Vale a pena. Um bom treino. Rimais, né? Rimais. É um bom treino, dá ótimo resultado. É. É um treino para valer. Para valer. É um jogo valendo, né? O mundial, né? Exatamente. Sem criar uma guerra. Sem criar uma guerra. Sem criar um adversário. Eu não estou aqui brigando com você, né? Sim. Eu estou antagonizando. Deixo você falar. Depois eu falo, posso concordo ou não concordo. E também, às vezes não. Às vezes a gente chega. Não tem essa coisa, eu venci o diálogo. O diálogo é um bom jogo de pingue-pongue, eu acredito. Porque a gente não pode estar nesse lugar, né? De cristalizar ideias e pensamentos. O mundo não é cristalizado. O mundo é dinâmico, né? Sim. Se você não entender isso, porque a idade vem para você. Claro que vem experiência e isso é um ponto essencial. Mas você não pode cristalizar. Eu tenho experiência, estou cristalizado aqui. Não adianta. Pode ser isso para a empresa, pode ser para o indivíduo. A gente tem que estar sempre no propósito de mudar, né? Acho que a comunicação é essencial, até para a nossa criatividade. É, até porque se eu não tenho uma certa flexibilidade, você vem e coloca um elemento novo naquilo que eu penso e eu falo, poxa, eu não tinha pensado naquilo que o Neto me falou. E como é que eu tenho a humildade de reconhecer que eu não tinha pensado? Até porque também não posso exigir tanto de ter pensado tudo, de ter cristalizado tudo e as minhas ideias. Mas nós estamos com isso, né? Nós estamos com esse julgamento em cima do outro o tempo inteiro. Que também não deixa de ser um bom exercício. Tem até um ditado também, né, doutora? Relembrando os ditados. Ninguém é tão sábio que não possa aprender nada e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar nada. Pois é. Isso, exatamente. Ó, mais uma mensagem. Acho que é responder uma Edna, né? Ou sim, sim. Sim, obrigada, dona Edna. A Marcela, ela também está gostando muito do tema, né? Comunicação é tudo. Parabéns pelo assunto abordado. Que bom. E que bom poder dar a oportunidade de trazer esse tema aqui também para o programa, né, doutora? Não, e é muito importante. Quando nós começamos a discutir a comunicação, ele é um campo de conhecimento amplo. Ele é um campo que ele vai dialogar com a filosofia, com a sociologia, com a psicologia. Ah, muitas vezes os alunos escolhem comunicação porque não tem matemática. Aí se depara com a estatística para poder entender, né? E aí as ferramentas, as ferramentas, as tecnologias que vão nos obrigando, não, vão trazendo mais conhecimento, né? Então, é um campo que tem que ser explorado sempre, olhar sempre para ele, procurar pessoas que não ensinam só receita de bolo, mas respeitam a sua singularidade na sua comunicação. Eu acho que isso é a chave, né? É, porque, ah, eu, no meu caso, eu sou Limeira Cicabana. Não dá para, não dá para não ter um bater porta, um dor de dente. E faz parte, faz parte da minha singularidade isso, né? A gente, ah, porque o sotaque, ele vai fazer parte, os gestos vai fazer parte, descendendo de italiano, no começo eu estava assim, eu vou me mexer o tempo inteiro aqui, porque eu vou dançar. Ah, mas qual é a singularidade que cada um tem? E aí, muitas vezes, eu fico assim, preocupada com cursos prontos, você tem o quê? Você tem o quê? Você tem o quê? Não, mas quem é você para fazer o quê? Então, a partir da sua especificidade, a partir da sua dúvida, a partir do seu processo, o que você pode elaborar mais na sua comunicação, né? E é isso que a gente tenta trabalhar no CIMESP com os nossos cursos. Muito bom, excelente. Quero agradecer a sua presença aqui, né? Doutor em comunicação, obviamente, sem uma participação incrível e foi, né? Incrível falando sobre comunicação e foi uma aula aqui. Você que está acostumada a dar aula, você deu uma aula para nós aqui, para todos nós que estamos aqui no estúdio, para quem está em casa também. Excelente pauta, viu, Cris? Comunicação é excelente, comunicação não é, mas o clichê é a alma do negócio, né? Tem que se comunicar, né? Saber muito bem o que você está fazendo e para onde você está indo. Tem sim, né? Eu agradeço muito e, principalmente, nos observarmos no processo de comunicação, porque a gente fica sempre preocupado em apontar o erro do outro. Mas estar atento, como eu ouço e como eu posso elaborar para que o outro me entenda, é uma responsabilidade dos dois. Muito bom. Obrigada. Obrigada pela sua presença, viu? Eu que te agradeço. Valeu, obrigado. Obrigada.